O homem acusado de ter mantido a filha no porão da casa por 24 anos e de ter tido sete filhos com ela, ouviu hoje o depoimento da vítima. Os jornalistas não tiveram acesso à sala do julgamento, mas registraram essas imagens do réu. Numa gravação de 11 horas, Elisabeth descreveu os horrores dos 8.461 dias que passou no cativeiro. O monstro Josef Fritzel é acusado na Áustria de assassinato, escravidão, violação, incesto, cárcere privado e coação. O veredito deverá ser anunciado na quinta-feira. Se condenado, poderá receber sentença de apenas um ano ou até a prisão perpétua.